Olá, eu sou a Dani Polis e você está no meu canal. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente aqui no canal do blog vai ter uma ação diferenciada aqui. Vai ter um vídeo que eu nunca gravei antes e vai ter um convidado nesse vídeo com vocês, o Dre. Oi, tudo bem? E a gente está aqui junto gravando esse vídeo porque nós somos duas pessoas muito curiosas, né? Muito curiosas. E a gente fez uma aquisição que chegou hoje e a gente vai mostrar para vocês o que é, o que é, Dre? É o Melhor Itbox. E a gente assinou o mês passado e chegou agora e a gente está muito curioso para saber o que tem. Qual é o tema do mês, Dre? Acho que é Esquadrão Suicídia, né? Sem matar as pessoas com a tesoura. Acho que é Esquadrão Suicídia. É Esquadrão Suicídia porque vai estrear agora mês que vem, né? O filme já está em pré-venda, os ingressos. Então, vamos abrir que eu estou muito curiosa. Antes, enquanto o Dre abre, deixa eu só falar uma coisa. Aqui do lado vem a notinha fiscal. Não abram a nota fiscal porque vem a descrição de todos os produtos. Então, se você não quer tomar um spoiler, deixa a nota fiscal por último. Ninguém gosta de spoiler, né, gente? Já abri. Já cortou aqui? Tá morrendo de curiosidade. Aguento. Temos muitas almofadas. Tem tipo meia dúzia de coisas. Uma das coisas é o Homem-Ned Collectibles. Deixa que eu segure você. Que a gente já sabia que ia vir. Que foi o único item que estava com spoiler no site deles. Veio o Coringa, né? Veio o Coringa, é isso. É uma caixinha toda bonitinha. E... E... Um busto do Coringa. Segurei. De metal. É bem pesado. Relativamente pesado. Segurei. É um... Mais ou menos do tamanho, sei lá, de uma peça de xadrez. Parece bacana. Assim, é uma parada diferente. Vai... Vai junto com a nossa prateleira de coisas, né? Que um dia eu mostro pra vocês. É que tá em processo ainda, eu vou mostrar pra vocês. Exato. Veio também nesse Omelette Box. Algo que sempre vem, né, nas Omelettes Box. Que é a camiseta da Pitchicas. E aí veio uma camiseta... Ai, é legal a camiseta. E é minha. Ó, é muito legal. É a Harley Quinn, ó. Tem dos dois lados? É. É. Continua aqui. Continua. E aí tem aqui a logo. Que virou patenteada, né? Dead Little Monster. Que é o que ela tá usando na camiseta dela. Nossa, é muito... Eu acho que você perdeu essa camiseta. Não, é minha. É minha, não é, gente? Não, não é não. Tchau. Dá. Outra... Outro item que veio, veio o Moleskine. Eu sou a louca do Moleskine. Adorei. Né? Isso aqui tava à venda no Anime Friends, não tava? É em pré-venda. Não, tava só exposição. Ah, é verdade. Tava em pré-venda, exposição de pré-venda. É. Que vai... Tá nas lojas a partir de agosto. É da Jandaya. Eu comprei umas coisinhas no Anime Friends da Jandaya que tinha lá da Mulher Maravilha, mas tudo que era do Esquadrão Suicida tava lá só pra exposição que vai tá nas lojas a partir de agosto. E esse Moleskine é muito legal. Ele tava acho que 15 reais lá, então... Ok. Mais uma coisa que a louca aqui ama. Pins. Os pins... Deixa eu tirar do plástico, peraí. Ó, os pins são esses brotes de metal, tá vendo? Que você consegue pendurar em bolsa, né? Em jaqueta e tal. E eu sou viciada nisso daqui porque eu trabalhei na Disney numa loja que só tinha isso. E veio uma cartela com três de nove. Ou seja, nos próximos meses vão vir mais três. Olha que legal. O primeiro veio a Harley Quinn. É, veio a Harley Quinn, veio o Rick Flagg e veio o... Ah, esqueci o nome do cara de fogo. Eu esqueci. Tocha Humana. Não, isso. Tocha Humana, exatamente. Ele mesmo. É legal. A única coisa que me incomoda um pouquinho é a questão de que meio que a gente já cantou a bola sobre o que vai vir nos próximos meses. A gente já sabe que em agosto, nas caixas de agosto e de setembro, a gente vai ter três pins e a gente vai ter... Uma camiseta. É, não. Uma camiseta sim, mas a gente vai ter um busto de metal. E a gente vai ter três pins e a gente vai ter uma camiseta. É meio que metade da caixa já... Já deu spoiler, assim. Todo o Homem-Night Box também vem posta. Então a gente tem... Só que a gente é meio louco do poster. Então eu vejo muita gente reclamando que vem posta, mas a gente gosta muito. Então não tem nenhuma reclamação. Bem bacana a imagem. Ah, e pelo visto é continuação, né? Ou é continuação, sei lá, ou vai vir só isso aqui mesmo. Gostei da arte, arte bonita. Bem bacana. Bonito, boa. Gostamos. Vem um pouquinho avariado aqui embaixo. Veio com um vinco. Não sei se a gente vai conseguir trocar isso depois ou tentar ver alguma coisa direto. Veio com um queimadinho aqui. Estranho. Bem, essa é a arte. A arte é bonita. Eu gostei. É bonito também, gostei. A gente é meio louco dos posters, então isso aqui com certeza vai ser enquadrado e colocado em uma parede. E agora sim, pra terminar, né? A nossa caixa vem um envelope de live. Que provavelmente vem... Nossa, veio bastante coisa aqui dentro. O que veio? Peraí. Convite pro esquadrão suicida. É, mas o problema é que esses convites aqui... É, eles têm as restrições básicas, né? Ele vale do dia de segunda a quarta-feira. Exceto feriados. Mas... Sempre bom. Uma carta de baralho. Lembrando que é o Joker, o Coringa. O palhaço? E vem uma cartinha da Omelete Box. Agradecendo. Agradecendo. Quero dedicar esse Oscar pro meu pai, pra minha mãe. Obrigado por dar dinheiro pra gente. Obrigado, academia. Tô tão feliz. Bom, e essa foi a Omelete Box de julho. Já vamos ter a de agosto. Já vamos ter a de agosto, porque agora eu preciso dos nove pins, né, gente? Vamos combinar que é assim que ele funciona. Mas você gostou da caixa? Eu gostei. Muita gente fala que o problema da Omelete Box é que não vem muita coisa. Eu escolhi a Omelete Box mais porque os produtos são licenciados. Então isso é muito importante. Mas, no geral, assim, bem legal. Gostei da arte. Gostei muito da arte. É, o problema é que o poste é meio avariado. Vou ver se eu consigo contar aqui na Omelete Box de julho, que é um pouco, inteirinho. A camiseta é bonita. É, eu gostei bastante da arte da camiseta. Aliás, as duas artes. Tanto a do poster quanto a da camiseta são bem bonitas. Gostei bastante. O busto é ok? É, o busto é ok. Vai ficar lá. Não, acho que no final, assim, eu dou um 7,5. É, eu gostei também. Acho que 7,5 é uma boa nota. Vamos ver na próxima, né, em agosto. Mas já sabemos o que vem em partes na Omelete Box. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar com os meus amigos. E conta pra gente o que você achou desse vídeo. Se você achou interessante, se você achou que não achou. Conta que a gente vai adorar esse vídeo, tá bom? Quem sabe o Drey volta logo mesmo. Será que vocês querem ir? Bom, fique ligado e acompanhe a gente, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau! Tchau!